E aí, aventureiro, temporada nova, quase o mesmo horário de ontem, né? Olha como a chuva tá aumentando, olha. A chuva, que bom. Parece replay, né? Go! I don't know. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, hoje foi difícil, viu? O site da função fora do ar desde ontem. A noite não tinha como, fiquei esperando dentro de manhã. Entrou no ar, mas bem devagarzinho. Olha só. Olha a hora aqui agora, olha só. 4 e 11, ainda é da tarde. Beleza? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Chuva relativa ao período de 7 horas do dia 16 de 4 de 2021, às 7 horas do dia 17 de 4 de 2021. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, aventureiro. Olha só. Tá vendo? Esse branco aqui foi informado e não teve chuva. Esse cinza não tem informações. Talvez apareça mais alguma coisa, mas as chuvas maiores, se teve, já apareceu, né? Por exemplo, temos aqui em Morada Nova, né? Morada Nova deu 9,4 milímetros. Mas vamos aí, vamos lá. Região do Cariri, 19, informado, 15, teve chuva. Região de Ibiapaba, de 7 e formado, 1 teve chuva. Sítio Chapadinha, São Benidito, 34 milímetros. Região de Jaguaribana, 12, 9, teve chuva. Assentamento é Santo Antônio Bastiões, Irassema, 21 milímetros. Assuntos de Cipuara, Morada Nova, 9,4 milímetros. Canastur, Irassema, 6 milímetros. Irassema, Irassema, 5 milímetros. Potiretama, Potiretama, 4 milímetros, entre outras. Litoral de Fortaleza, de 7 e formado, 5, teve chuva. Beberi, Beberi, 13 milímetros. Flação Nilva, Água Fria, Fortaleza, 9,4 milímetros. Olho d'Água, Maranguá, 3,2 milímetros, entre outras. Litoral do Pecém, 7 e formado, 4, teve chuva. Paracuru, Paracuru, 28,9 milímetros. Praia da Baleia, Itapipoca, 15,6 milímetros. Fazenda Laje, Trairi, 6 milímetros. Sede, São Gonçalo do Amarante, 0,2 milímetros. Litoral Norte, de 7 e formado, 2, teve chuva. Barra das Moitas, amontada, 34 milímetros. Icaraí, amontada, amontada, 6 milímetros. Região Maciço do Batuité, 8 e formado, 2, teve chuva. Aratuba, Aratuba, 4 milímetros. Mulungu, Mulungu, 3 milímetros. Sertão Central, Iamuns, de 2, 9 e formado, 2, teve chuva. Dom Maurício, Quixada, 15,4 milímetros. Açarei, Açarei, 5 milímetros. E é isso aí, aventureiro. Total de postos com chuva em todo o estado, de 40. De 76 postos e formados. Dizem que tem poucos postos e formados. Total de município com chuva em todo o estado, 30. Dado extraído às 16 horas e 10 minutos, do dia 17 de 4 de 2021. E aqui, as dez maiores chuvas por postos do dia, de 40 postos, de 76 postos e formados. Em primeiro lugar, ficou São Benedito, posto São Sítio Chapadinha, 34 milímetros. Amontada, posto Barra Moitas, 34 milímetros. Paracuru, Paracuru, 28,9 milímetros. Iracema, posto assentado Santo Antônio Basthões, 21 milímetros. Itabepoca, posto Praia da Baleia, 15,6 milímetros. Quixada, posto Tom Maurício, 15,4 milímetros. Beberibe, posto Beberibe, 13 milímetros. O Crato, Plameira, 12 milímetros. Em Nuno, Fortaleza, fundação Niva Água Fria, 9,4 milímetros. Em 10, Morada Nova, posto Açú de Cipuada, 9,4 milímetros. E aí, aventura, tá vendo aqui as nossas comparações? 17 de 4 de 2020, o mapa tava assim, ó. Teve uma chuvazinha acima de 50 milímetros, né? Já hoje, 17 de 4 de 2021, o mapa tá desse jeito. Poucas chuvas e é porque tão me esperando bastante, viu? Talvez não apareça mais alguma chuvazinha por aqui, mas sem muita expressão. Vamos aqui pro Açú de Banabuiu, aventura. Ontem ele tava na cota 117,02. Hoje, dia 17, tá na cota 117,04. Subiu 2 centímetros, né? Dados do Denox, olha aqui, aventura, uma curiosidade. Só pra vocês verem mais uma vez aqui. Dados do Denox, fala que na cota 117,4, o Banabuiu tá com 193,22 hectômetros metro cúbico. Tá com 12,07% da sua capacidade. Já a Cogé fala que na 117,02, né, 2 centímetros a menos, tá com o valor 137. Mas de 137 pra 193 é muita coisa. Capacidade de 8,60% da sua capacidade. Tá vendo aí? A diferença entre Cogé e Denox? É, vamos pra frente. Orois. Orois não foi atualizado hoje. O site não me atualizou. Então, na minha volta de ontem, na cota 119,91. Beleza? Tá faltando 9,59 metros pra sangrar. É, o Castanhão. O Castanhão ontem tava na cota 80,79. Hoje tá na 80,81. Aumentou 2 centímetros. Tá com o volume de 800,74 hectômetros metro cúbico. A capacidade de 11,97%. Né, sua capacidade. É, tá faltando 25 metros e 19 centímetros pra sangrar. O açude Castanhão. É, o Araras. O Araras, ele, ontem tava na cota 150,95. Hoje tá do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Sem nenhuma alteração. Falta 2 metros e 5 centímetros pra sangrar. É isso aí, amizade. Desculpa o atraso. É porque realmente não funcionou. O site não tava funcionando fora. E as informações foram entrando bem devagar. Então agora, já em cima da hora, nós estamos tentando ver se consegue colocar pra 19h. Show de bola. Tamo junto. Compartilha com seus amigos. Beleza? JASC Aventuras. Família sobre rodas. Eu não sei o que tudo está acontecendo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho